Quem gosta de vaquejada, dá um gritão, menino! Olha você! Olha o Zyuri do Paraná! Aí, Uri! Oh, que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz Ela é rainha do vaqueio Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamar Alô, meu amigo Fabiano Júlio Vem descendo, vem trabalhando Alô, Fabiano Júlio Olha o Gordinho já na piraca, meu Deus Gordinho! Cuidado, Gordinho A letra do Nazarquejá Bora, galera! Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Alô, El Alô, El E me conta Rainha do vaqueiro Alô, Jonas Lira Lira Vem pra perto de mim, pai Cadê ele? Gravações Alô, Júlio Cedês Júlio Cedê é pro lado, velho Pra cá, povo Alô, Marquerino Que mulher maravilhosa Arazino do panegão É meu cavalo, rica, povo É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar Galera de Vicui Tamo junto Galera de Vicui na minha Bahia Tamo junto Alô, Mirelli Alô, Mirelli Alô, Mirelli Alô, pequeno Alô, pequeno NETCAT Pessoal de Aracaju Beijo pra você Beijo Você não Ai, eu não Eu sou o vaqueiro Se a Jonas intensa Oh, 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 oh Vai, Simba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto